área do pastoral em Mateia, louva ao Senhor. Muito bem, São Mateus, capítulo 5. Queridos, São Mateus, nós vamos ser breve aqui, depois nós vamos escolher a oferta e o grupo de senhores lá, da área do pastoral em Mateia, louva ao Senhor. Muito bem, São Mateus, capítulo 5. É um tema que eu, esses dias aqui, não é de fogo, não é de fogo. Estou logo avisando para vocês, porque tem uns temas que dá para ter fogo, não é? É, esse aqui não tem não, não tem porque o ensino aqui de Jesus é pesado. Cinco, olha aí, trinta e oito. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Pode ir. Trinta e nove, coloque aí. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Pode ir. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Vamos lá. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Pode ir. Dá quem te pedir e não te desvida aquele que quiser que lhe empreste. Agora volte lá para o primeiro. Lá para a introdução que eu quero falar aqui para os irmãos. Hoje eu vou falar sobre o crente e a vingança. Vamos lá? Digam comigo. Mas bem forte, vamos lá. O crente e a vingança. Vocês observaram aquele hino, aquele hino que as irmãs cantaram aqui? Está certo ou está errado? Não adianta mexer com os ungidos. Brincar com os ungidos é brincar com o quê? É com fogo. Eu não sei quem é o autor desse hino. Acredito que a cantora da Mares, algum compositor tenha dado para ela. Mas aí a internet diz. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. O hino não é errado. O hino não está errado. E eu vou explicar aqui. Porque nós precisamos atentar para isso. Mas daqui a pouco eu explico. Eu vou falar sobre o cristão e a vingança. Eu coloco aqui. A vingança é um ato que jamais é praticado por um servo de Deus. Isso inclui todos os crentes e pastores. Irmãos que têm o espírito de vingança estão fora do padrão da Bíblia e do padrão que Deus quer que sejamos. Pois o Senhor Jesus Cristo disse que o nosso propósito ao ser ferido por alguém, ofendido por alguém, o que Jesus ensinou que uma pessoa dessa forma tem que fazer? Perdoar. Perdoar. Jesus ensinou assim, olha. Se alguém te ferir, ainda que você não tenha feito nada, ainda é seu dever como cristão ir lá e pedir para ele o quê? Perdão. Então se Jesus está ensinando que não pode haver esse espírito de vingança, nem crentes, nem pastores podem ser dominados por esse mal. mas eu lamento dizer aqui esta noite, a igreja está cheia de crentes vingativos e também de líderes vingativos. Tem irmão que não se congrega mais em uma igreja porque ele não vai com a cara do outro irmão. tem irmão que não quer mais sentar no banco junto ao outro irmão porque ele tem um espírito de raiva contra ele. Tem líderes que porque alguém lhe feriu ou lhe disse algo, nunca mais ele fala com ele, nunca mais ele conversa, e aí começa a política diabólica de perseguição e de não dar espaço. O verdadeiro servo de Deus não tem espírito de vingança. Nem Jesus tinha espírito de vingança. Eu pergunto ao senhor, pastor Alex, Jesus sabia que Judas haveria de traí-lo? Sabia? Jesus deixou ele pegar o pão na santa ceia? Deixou ele pegar o vinho? Passou rasteira nele? Um homem lavado pelo sangue de Jesus. Uma mulher lavada pelo sangue de Jesus. Um pastor lavado pelo sangue de Jesus. Não tem espírito de vingança. Ele me feriu, ele não andou do jeito que eu quero, pois aqui não entra, aqui não canta, aqui não prega, aqui não faz nada. Esse espírito de vingança é do diabo, não é de Deus. Observem que eu coloco aqui que quem é dominado pelos ensinos de Jesus Cristo jamais se vinga. Eu vou atrás dela agora para me dizer a verdade. Porque eu sou mulher. Tu é uma pecadora, tu é uma miserável. Eu vou logo atrás dele que eu não tenho papo na língua e eu não sou homem para aguardar para o outro dia. Está longe de ser crente. Irmão, eu vou logo dizer que é verdade. A igreja está cheia dessas coisas. E eu não sei porque para o céu que Jesus prometeu não dá para atuir. Porque o ensino dele é outro. Está sem ou não está na Bíblia? O problema é que nós estamos lendo Bíblia e pregando Bíblia e não vivemos Bíblia, meus irmãos. O problema está aí. Observem que Jesus disse assim, olha, Jesus está dizendo, eu tenho um recado para dizer a vocês, quem vai fazer parte do meu reino, aqui é diferente. Aqui não tem vingança, aqui não tem politicagem, aqui não tem ódio, aqui não tem perseguição, aqui a escola é outra. Eu vou mostrar. Olha aí, olha. Ele diz assim, porque a vingança, ela é feita em nome próprio, ou alheio. Acaba conseguindo assim, eu tenho raiva de ti, eu tenho ódio de ti, ele não quer te matar, ele pega e paga um pistoleiro para te matar. É assim que ele faz. Por alguém que se sentiu oprimido, sofreu represália, dano, desforra, aí eu fui aprimido. Tem irmão que chega, pastor, o senhor me desmoralizou. Naquela reunião, o senhor disse tanta coisa, meu Deus do céu. Eu vou sair aqui porque, aliás, disseram tanta coisa contra mim, e eu não fico num negócio desse, eu não fico numa convenção dessa, eu tenho meu nome, eu tenho meu título, tu tem nada. Tu tem nada, o que que tu tem? O céu não é teu, a glória não é tua, o nome não é teu, o poder não é teu, tudo é de Deus. Ele é quem exalta, ele é quem abate, ele é quem dá vitória, ele é quem coloca, ele é quem tira. Tu tem o que, meu irmão? Me diz, o que é que tu tem? E, às vezes, nós estamos achando no direito, eu tenho isso, eu tenho aquilo, aí pode passar, deixa eu dizer uma coisinha aqui para vocês, pode passar, só para vocês terem uma ideia aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, observem bem, que esse espírito de vingança, ele não é de crente, ele não é de homem de Deus, ele não é de mulher de Deus, não, crente, irmão, ele tem que ter a humildade, e eu vou colocar uma coisa aqui para os senhores, vamos lá, depois eu concluo aqui, olhe para cá, observem bem, vocês observam, que Jesus começa dizendo assim, ouviste o que foi dito, ouviste o que foi dito, como foi que ele disse que todos ouviram, como foi que eles ouviram? Vamos lá, me ajuda em pregar, o que foi? Olho por olho, vamos lá, diga bem forte, o que? Dente por dente, vamos lá, ó, Jesus está dizendo, vocês aprenderam dessa forma, olha, olha como Jesus é lindo, e eu disse aqui para vocês, que Jesus, ele era, mais pesado do que a lei, esse princípio chamado da lei de retaliação, como está em Êxodo 21, 24, lá está dizendo assim, olho por olho, dente por dente, pé por pé, e o que mais? irmão, roubou, o que que fazia se roubasse, o que que fazia? Corta a mão, olhou para uma mulher com saliência, uma mulher casada, o que que era para fazer? Tira o olho, vamos deixar ele só com o olho, vamos deixar ele piloto, só com o olho, pronto, pulava a cerca, para ir roubar gado do outro, o que que fazia? Corta o pé, quebrava o dente de outro numa briga, o que que fazia? Rancava o dente dele também, era assim, dente por dente, mão por mão, pé por pé, e olho por olho, agora eu vou dizer uma coisa, aí você diz, por que que Deus criou essa lei com Moisés? Vocês sabiam que era para não fazer autotutela, aqui era para não fazer defesa ou vingança própria, olha como Deus é bom, Deus não queria que a pessoa saísse por aí com espírito de raiva, de zanga e fizesse vingança com as próprias mãos, é por isso que quando você lê Levítico 18, 19 ou 19, 18, lá está escrito, não te vingarás, diga comigo, não te vingarás, vira aí para o teu irmão e diga, não te vinga não, meu irmão, tu está com raiva de alguém? Pergunta para ele aí, tu está com raiva de alguém? Pô, não te vinga não, não te vingarás, olha o que a Bíblia diz, e nem te irarás com os filhos dos teus povos, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o quê? eu sou o Senhor, olha bem para cá, olha bem para cá, porque vamos pegar um bocado de coisa aqui hoje, ele está dizendo assim ó, não te vinga, e nem fique se irando, vocês sabiam, tem crente que perde a beleza da vida, a beleza da convivência, porque só anda irado, é irado com tudo, é irado com o sistema, é irado com a igreja, é irado com pregação, é irado com o pastor, é irado com convenção, gente assim nunca é feliz, tem muita gente que não é feliz, é desse jeito, ele não cresce na vida, ele não cresce na pregação, não cresce no ministério, não cresce em lugar nenhum, aí ele pronto, é irado, é irado, eu não gosto dessa igreja, eu não gosto desse pastor, eu não gosto de nada, ele é irado, e gente irado, ele quer se vingar, ele não cresce, aí ele quer te acabar na internet, ele não cresce, aí ele quer se vingar em alguma coisa, bota defeito no teu cântico, bota defeito na pregação, bota defeito em tudo, tem gente que perdeu a beleza da vida, porque anda com o espírito amargurado, de vingança, de ódio, de ira, tem crente aqui que senta no culto irmão, é melhor tu ficar em casa a cara feia, azedo, fechado, eu nem vou dizer de delegado, porque tem delegado que é alegre, pronto, é uma carona fechada, não esboça um sorriso, nem que pague, Jesus, ele vai piorar que o negócio, ele diz, ó, vocês pensam que a lei, foi dada errada? Não, vocês ouviram lá atrás, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, e se não me foge a memória, é Deuteronômio capítulo 20, versículo 21, se não me foge a memória, lá diz assim, ó, e teu olho não poupará, teu olho não poupará, é mão por mão, pé por pé, dente por dente, vê se é, que a gente vai ficando velho, vai esquecendo umas coisinhas, é Deuteronômio quanto? É isso, está dentro, é 1921, é verdade, só errei o capítulo, é 1921, está aí, não é assim? Olhe para cá, Deus está dizendo, o teu olho não poupará, não irmão, é porque ele é o seguinte, na lei era assim, não, o bichinho tem um pezinho tão bonito, ele roubou esse leitão aí, é porque, mas perdoa ele, não, não, pega a mãozinha dele aí, está bonitinha, está bem feita, corta ela, pronto, era assim, não, mas, olha, mas é tão bonito, olha o olhozinho dele azul, mas não presta, arranca ligeiro, Deus está dizendo para os juízes, não poupar, era dente por dente, mão por mão, pé por pé, era assim, ou não era meus irmãos? Então pronto, agora para cá, Jesus, vai piorar o negócio, se a lei era pesada, Jesus vai piorar o negócio, e eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, eu lendo isso aqui lá em casa hoje, eu disse, meu Jesus, será se eu consigo isso aqui? Eu vou ser sincero, eu vou ser sincero, e esse padrão aqui que Jesus exige, é pior do que a lei, porque a lei, ela protegia, e dava direito da pessoa resistir o mal, aquele que ofendia, aquele que quebrava as normas, a lei dizia, pega ele aí, mas Jesus vai pior, vai ser pior do que a lei, Jesus, ele diz assim, olha, se a lei te dá direito de resistir o homem mal, eu sou o contrário, vamos para cá, olha para cá, tu já imaginou, tu se deparar com um cão, tu já se imaginou, tu se deparar com Satanás em pessoa, eu não estou falando do Satanás lá do inferno, eu estou falando do Satanás que usa uma pessoa, usa um cão do inferno na tua frente, é o teu amigo, que de repente ele vira o teu cão, é o teu companheiro, que de repente ele vira um cão na tua vida, ou você sai do culto, e quando sai do culto, aparece o Satanás em pessoa, aí você, ele topa contigo, observe que, olha para cá, outra coisa que eu vou dizer para vocês, isso aqui não está falando de crente não, meus irmãos, no sentido de crente atacar o outro, é por isso que eu peguei o hino aqui da cantora, isso aqui não tem nada a ver de dois crentes brigando, porque primeiro, crente não pode brigar, porque se briga não é crente, Paulo diz lá em 1 Coríntios, ele diz, já havendo entre vós demandas, que não é bom, vocês não se comportam como crentes, isso aqui não tem nada a ver com crente, porque tem irmão que diz, não é porque a gente é de carne, a gente é fraquinho, aí tem hora que a gente pega uma briguinha na igreja, nada disso, ele está dizendo aí, olha, não resistais, olha aqui, olha, eu vos digo que não resistais ao mal, só que se você for analisar isso aqui, algumas traduções preferem assim, não resistais ao homem perverso, olha, se você pegar essa palavra, mal, poneros, do grego, quer dizer assim, maligno, diga comigo bem forte, só para saber o tanto que ele é ruim, maligno, desgraçado, cruel, do inferno, miséria, pois é isso aí, e lá no grego ainda diz assim, pessoa da natureza maléfica, porque tem gente que ele faz um mauzinho aqui para a gente, mas aí na mesma hora ele me perdoa pastor, ou me perdoa irmão, tudo bem, até uma pessoa não evangélica, agora tem gente que ele é ruim, é de natureza, ele mata, é sem piedade, ele te destrói, é sem compaixão, agora imagine, Jesus disse que tu pode topar com um cão desse aí no meio da rua, e agora eu vou falar com os crentes, por isso que eu disse aqui que o padrão aqui é alto, porque nós aqui que somos crentes, tem hora que eu não posso dizer uma coisa, tem irmão que se zanga, agora imagine, porque eu sou crente, agora imagine Deus botar um bandido na tua frente, sem piedade, natureza maléfica, do inferno, Jesus disse assim, quando esse maldito aparecer na tua frente, e ele quiser te assaltar, não reaja, é por isso que eu disse que isso aqui é pesado, dê a outra face para ele, aqui tem quatro problemas que Jesus coloca, um, assalto, o homem mal pode te assaltar, dois, litígio, ele pode entrar em briga contigo, ele pode entrar em briga contigo, mas tu não entra em briga com ele, mendicância está aí, e a outra coisa, é que se ele ainda pedir emprestado para tu, o que é que tu tem que fazer? emprestar, aqui Jesus não virou pentecostal, eu vou logo dizer para vocês aqui, Jesus não virou pentecostal, que a primeira conversa nossa é, pois o sangue de Jesus te repreenda, aqui não, Jesus disse, se ele botar a arma em tu, pronto, e se ele te pedir, a túnica, que é a roupa por baixo, faz o que logo? não briga não, tira a capa, tem um amigo meu, que os malandros chegaram para ele e disse, ele ia passando na rua, ele disse, ei irmão, vocês querem dinheiro para comprar alguma coisa? está certo, a irmã disse, não é porque ele tem medo demais, mas ele está certo, porque tem crente aqui que quer ser valentão, a justiça diz aí, não reage, Jesus já dizia muito tempo lá atrás, não reage, estão entenderam como é, as coisas, aí tem crente que ele é o seguinte, tem crente irmão, que exagera nos negócios, Jesus disse, se essa praga, esse maldito, te atacar, e te assaltar, dê para ele, tanto a capa, como a túnica, e eu quero te dizer mais, e se ele entrar numa briga contigo, numa contenda contigo, tira também, dá para ele, e se ele te obrigar, fazer o que? aí com ele uma milha, o que é que tu tem que fazer? Hein? Vai com ele quanto? Duas, 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 eu quero te dizer, que eu sou um servo do Senhor Jesus, eu não obedeço tua ordem, vem para cá, querubim, serafim, arcanjo, miria, nada disso aqui, Jesus falou, irmão, o negócio é porque Bíblia é pesado, agora vocês sabem, porquê que Jesus queria mostrar isso aqui? Porquê Jesus queria dizer, a partir de agora, quem vive em vocês sou eu, o mundo tem que conhecer, que há um povo diferente na terra, que me obedece, que me ama, oh glória a Deus, só faz isso aqui, quem é crente? Olha irmão, como é que o mundo vai saber, que tem crente na terra? É com faca? É? Tem um bocado de crente, é que é com faca, aqui não está tratando de Estado, porque o Estado tem um poder, aqui não está tratando de Estado, aqui está tratando de crente, hoje nenhum crente quer perder nada, 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 hoje nenhum crente quer ter prejuízo, olha para cá, eu vou dizer a verdade, é no ciclo de oração, uma irmã briga com a outra, aí a outra chega e diz, meu irmão, você me respeita, eu sou a matriarca aqui dentro, é ou não é? Meu irmão, eu nasci dentro de igreja, eu sou a matriarca, aí pronto, e eu olho no pastor agora, se ele não aceitar esse hino, eu entrego, eu entrego, é ou não é? Eu entrego, porque eu não sou mulher para isso, e ele tem que me respeitar também, lê aí pastor Balbino, me parece que é 1ª Pedro 3.9, se eu não estiver enganado, é 1ª Pedro 3.9, vê aí rapidinho, eu entrego, aí tem irmão, até nós aqui com respeito, mas tem pastor também, que você não pode dizer, desde tantinho com ele, me respeito, que eu sou pastor, eu tenho 30 anos de ministério, eu tenho cabelo branco, agora eu quero ver se tu diz isso, é na frente de um revólver, para um bandido, diz para ele, quando ele bota a arma, levanta a mão, tu levanta, não é assim? E foi isso que Jesus disse, eu duvido se entrasse aqui, um bandido já já, com uma metralhadora, e disseram, todos os pastores tirando a roupa, nós tudinho tirava, eu era o primeiro, foi assim que Jesus ensinou, é 3.9 é? Olha para aí, não tornando mal por mal, olha para cá, olha para mim aqui, vocês estão vendo, como nós não estamos sendo crentes, meus irmãos, não sou eu não, é a Bíblia, ele vai ler aqui de novo, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto, fostes chamados, para que por herança, alcanceis a benção, vem cá pastor Wagner, pastor Wagner, vem cá, faça de conta, olha, eu vou ilustrar, como é um crente, um homem mau, pronto, um homem mau, pega aí, faça de conta que é, é, que é o revólver, bora, aí tu pode dizer, vai, como é? Não, tira a roupa não, como é que diz? Nossa carteira, perdeu, perdeu, perdeu? Eu não sei o que é perdeu, perdeu, perdeu tudo, perdeu, aí levanta a mão, levanta a mão, pronto, é assim que o crente faz, aí, ajoelha, ô Deus, abençoa esse bandido, papai, ajuda ele, ô, salva ele, é assim que tem que fazer, o bandido tem que saber, que tu é de outro lugar, que tu tem visão do céu, que tu tem visão de Deus, agora não, aí fica o irmão hoje, olha o pastor Babilo aí, ele tem que perder, tem que deixar de mão, hoje tem crente de mão, que não quer perder nada, quer perder nada, eu sou crente, mas eu não aguento isso, eu não sou mulher para isso, eu não sou homem para isso, eu pergunto, e quem é o céu? É de quem está injuriado, é de quem está ofendido, ou é de quem é humilde? Pronto. Muitos perderam a vida, porque não quer perder o celular, porque não quer se humilhar, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, Jesus disse assim, se ele te pedir a túnica, Jesus foi longe demais, ele disse, pegue a tua capa, vocês sabem o que era a capa irmãos? Vocês sabem o que era a capa? Lê aí, pastor Alex, Deuteronômio, 24, 12 a 13, pegue aí, eu vou mostrar para vocês o que era a capa, a túnica era a roupa de dentro, a capa era a roupa que cobria a túnica, mas se o bandido chegasse e dissesse, me dá a tua túnica, tu mesmo era quem teria que dizer, pega também a capa, como é que diz? Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite, ao pôr do sol, restitua-lhe sem falta o penhor, que durma, que durma o seu manto, e abençoe você, isso será para você um ato de justiça, diante do Senhor nosso Deus, o que era a capa? Vocês viram aí? A capa era o que, pastor Gesso? A capa era um cobertor, e se ele fosse pobrezinho, durante o dia, se ele tivesse um débito, aí o homem chegava e dizia, me dá a tua capa, porque eu vou esperar tu me pagar, se tu não me pagar, tu não recebe a capa, ele ficava com a capa até 5 da tarde, mas se ele fosse um homem de bom coração, ele ia lá, porque a lei dizia, que era para dar de volta a capa, porque ele botava ela no chão, e dormia com ela, se enrolava nela, Jesus disse, se o homem mau, se o bandido pedir, a tua túnica, dê também a capa, dê também a capa, tem gente irmão, que é tão ligado com as coisinhas, que ele não quer perder nada, e Jesus manda dar a capa, aleluia, às vezes perde a vida, às vezes perde ministério, às vezes perde posição, só porque não quer largar a capa, é agarradinho, Jesus disse, se o homem mau te pedir a túnica, entrega a capa também, entrega, entrega, agora ele vai mais longe, ele disse, se ele te obrigar a andar uma milha, faça o que? isso era um costume persa, os homens que trabalhavam no correio, se alguém passasse, ele disse, ó, vai entregar essa encomenda aqui, mesmo que ele não fosse trabalhador do correio, ele ia, e vocês sabem como é bom, ser humilde, ainda que obrigado, como é bom ser humilde, ainda que obrigado, porque Jesus ia carregando a cruz, está lá em Mateus 27, no meio da caminhada, eles obrigaram quem? eles obrigaram, crente irmão, é assim, crente não questiona, crente não briga, crente não vai atrás de direito dele, sabe o que é que crente faz? crente quer cumprir o ideal de Cristo, ele se humilha, ele se quebranta, olha para cá, sabe como é que tu vence o homem mau? não é encarando ele não, se você ler Romanos 12, quando você ler Romanos 12, a Bíblia diz lá pelo versículo 17 ou 18, está escrito lá, não é isso? a Bíblia diz, não torneis mal por mal, ele fez isso comigo, pois agora eu vou acabar com ele, sabe qual é a tua diferença? é que quando alguém tenta, agora deixa eu explicar uma coisa para vocês, deixa eu explicar uma coisa, a vingança, Deus age com o homem que faz a vingança, porque deixa eu dizer para a igreja aqui, vocês sabiam, que quem faz a tua vingança é Deus? sim ou não? o bandido que te assaltou, aquele que te afrontou, se ele não aceitar Jesus, e se tu morrer e não vê ele julgado, não se preocupa não, na grande tribulação, ele vai ser julgado, e a Bíblia diz, as almas estão lá em Apocalipse 6, as almas estão debaixo do altar, dizendo, quando tu vingarás, olha para cá, tudo que fazem contra nós, quem vai vingar é o Senhor, ou glória a Deus, é por isso que lá, em Romanos 12, 19, a Bíblia diz, não vos vingueis a vós, mesmo amados, mas dá lugar a irra, porque está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor, aí sim, quem pode levantar a mão e dizer glória, olha para mim aqui, tu foi fiel, tu foi sincero, tu serviu a Deus, tu glorificou a Deus, aí teve aquele que perseguiu, matou profeta, destruiu a tua vida, nunca temeu a Deus, pode ficar tranquilo, a Bíblia diz, que o teu sangue será vingado, é por isso que nunca é bom, você se vingar, agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem irmão que diz assim, pastor Ziel, quer dizer que a gente, não pode lançar maldição, não, mas só que tem a lei da colheta, entenderam agora, você me persegue aqui na terra, por exemplo, eu tenho que colocar ordem, eu tenho que colocar princípio, eu não posso deixar as coisas, andarem do jeito que você quer, aí eu vou lhe aconselhar, eu vou lhe orientar, aí você diz, é porque o pastor é antipático, eu não aceito isso, eu faço isso, pode ficar tranquilo irmão, sabe por que eu não vou bater boca contigo, porque está lá em Gálatas 6, 7, o que é que diz Gálatas 6, 7? não errei, Deus não se deixa enganar, porque aquilo que tu planta, é o que tu faz o que? tu colhe, porque tem irmão que diz assim, oh irmão, isso aqui me perseguiu tanto, oh meu Deus, agora está aí, aí tem irmão, não é assim não irmão, isso aí acontece porque acontece, é diferente, uma pessoa que entrou em aliança com Deus, e nessa aliança, ele diz que era crente, te persegue, e tenta te destruir, aí é outra coisa, tu não vai lançar maldição nenhuma, mas tu vai lançar a lei da semeadura, e quer um exemplo? eu vou te mostrar capítulo 4, versículo 14, de 2 Timóteo, Paulo diz assim, Timóteo, o Alexandre, o que? o latoeiro, me causou muitos, o Senhor lhe pague, entenderam agora? o Senhor lhe pague, porque tem irmão que fica, Deus é Deus de amor, Deus é Deus de compaixão, Deus é Deus de amor, meu irmão, mas Deus é Deus de justiça, ele vê que a tua vida é fuxicada o outro, ele vê que a tua vida é fofocada o outro, enquanto o outro está orando, está trabalhando, está servindo a Deus, tu está na fofoca, e lá no versículo 8, de Gálatas, ainda diz assim, aquele que semeia na carne, ah, pronto, se tu estiver semeando na carne, é contendo a intrigazinha, a inveja, aí você está aqui o irmão, aí você chega, é falando mal do irmão, o irmão está pregando, tu está aí na carne, o irmão está adorando, tu está na carne, tu fala para todo lado, fala pelos cotovelos, não precisa, eu vou dizer também para o irmão que é crente, não precisa tu ir para o WhatsApp, irmão, irmão, eu ouvi dizer que tu está falando mal de mim, bota só ele na semeadura de Deus, porque a Bíblia diz, quem semeia na carne, na carne, colherá o quê? E quem semeia no Espírito? Pronto, vira para o teu irmão e pergunta, tu está semeando na carne ou no Espírito? Pergunta aí para ele, pergunta aí, tem uns aqui que não pode perguntar, porque estão só na carne, lingona grande, ou glória a Deus? Deus vinga ou não vinga, meus irmãos? Eu pergunto, Deus vinga ou não vinga? Pode deixar com ele, meu irmão, pode deixar com ele, a Bíblia diz que quando Senaqueribe afrontou Ezequias, aí o Isaías diz, diz para ele lá, se aquietar, fica na dele, diz para ele, Deus vai pegar ele, é pelo beiço, e vai fazer ele voltar para a terra dele, e outra, aí não vai entrar exército, não vai entrar guerra, porque eu vou matar ele, pronto, acabou essa conversa, olha para cá, se você não corresponder a isso aqui, que quem quer ir para o céu, diga comigo, bem forte, quem quer ir para o céu, tem que dar a túnica, tem que dar a capa, tem que caminhar uma milha, quem quiser ir para o céu, tem que perdoar, o pior bandido, porque tu não está perdoando o erro dele, tu está perdoando, é porque tu é crente, para tu não ficar com ira e nem com ódio, se ele for para o inferno, é problema dele, agora você perdoa, porque você é salvo, pai, eu botei uma arma linda agora no crente, porque até depois, eu vou entregar as coisas dele, ficou humilhado, ficou lá só, Jesus abençoa esse ser humano, transforma ele, ô pai, tu sabe que eu amo ele, Jesus, agora se tu quiser dar uma de karatê, aí pronto, esse aqui é do banda de lampião, vou pegar ele agora, agora quando é humilde, meus irmãos, quem é humilde, é exaltado, e eu finalizo, coloque aqui, já deu aí, coloque aqui, olha, eu coloquei só, três coisinhas aqui, primeiro, entendendo o propósito da lei, diga comigo, ela serve, como princípio, para mostrar, que Deus julga, os iníquios, olha para mim aqui, vocês acham que Deus vai deixar, esses que fazem mal, que matam, roubam, destrói família, sem ser julgado, Deus vai julgar ou não vai? se não for agora, nessa época, pela justiça, mas vai ser julgado na grande tribulação, vão ser julgados no inferno, porque, quando a Bíblia diz assim, Deus diz que é para cumprir a lei, e ele quer que ela seja feita, esse homem iníquio, esse homem perverso, um dia ele vai pagar, queira ou não, ele vai pagar, então tem aí as referências, segunda coisa, não agir contra o homem mau, pois Deus o punirá, deixa o homem mau com Deus, pronto, se tem um crente velho mau, que nunca se converteu, ele é contra ti, te persegue, quer espalhar teu nome na internet, quer te destruir, ele quer conversa com você, ele quer te botar em briga, ele quer te colocar em conflito, ele quer te ver agitado, ele quer te ver destruído, não reaja, fique chorando, o Senhor está em tuas mãos, Senhor eu entrego o fulano, nas tuas mãos, porque irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, às vezes eu sou crente, eu sou homem da paz, mas vocês sabiam, não é pelo fato de eu ser crente, de eu ter o Espírito Santo, que eu vou ter paz com vocês, não, tem irmão que às vezes, ele sabe que eu sou crente, sou sincero, aí eu vou dar um conselho para ele, eu vou orientar ele, ele fica com raiva de mim, problema não sou eu não, o problema é ele, tem irmão que sem nada, ele fecha a cara para mim, sem nada, 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 tem irmão que sem nada, um dia ela está com a cara, outro dia está com a outra cara, olha irmão, eu tenho raiva disso, eu tenho raiva disso, que se fosse pela lei, nós ia arrancar um dente, só para ficar com a cara ruim mesmo, sem nada, sem nada, a pessoa, de repente, muda a cara, muda o sistema, aí você fica, meu Deus, o que foi que eu fiz com o fulano, o que foi que eu fiz com a fulana, não é assim? Olha, a Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, para nós, você não é mau, por que você está assim? Por que você está assim? A Bíblia diz que até o homem mau, é para resistir, aí às vezes eu estou aqui na minha sinceridade, servindo a Deus, glorificando, aí a pessoa fica contra mim, sem ver e sem para quê, vocês pensam que eu me preocupo, eu não me preocupo não, eu vou ler bem aqui na Bíblia, pode ler bem aí, Romanos 12, 12 e 19, 12 e 19, e eu quero que tu também, porque às vezes tem irmão que fica, meu Deus do céu, se tu foi lá, irmão, foi o que eu lhe fiz, irmão, me perdoe, pronto, aí ele não diz nada, aí tu fica sem dormir, tu fica perdendo sono, não faça isso não, meu irmão, se tu sabe que é crente sincero, não ofendeu ninguém, tu não está perseguindo ninguém, vai dormir tranquilo, vai, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, é o 20, é o 20, se o Senhor vier aqui, é o 17, para aí, para aí, se possível for, é, cadê, cadê, se possível for, 12, isso, é isso aqui, se for possível, para aí, para aí, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz, com todos os homens, se for possível, às vezes, tem hora, que a gente quer ter paz, com o irmão, e o irmão não quer paz, tem crente assim, ou não tem, você vai na casa dele, para o Senhor, meu irmão, irmão, aí tem irmã que vai, isso aqui já aconteceu comigo, ô irmão, o que foi que aconteceu, irmão, eu lhe peço perdão, irmão, é o seguinte, é porque eu não estou com a tua cara mesmo, eu não estou, e eu não estou, e eu não gosto do Senhor, tem crente irmão, que não gosta da gente, não é crente, é só dizendo que é crente, porque todo crente ama as pessoas, aí ele olha para você, não é porque eu não gosto de tu mesmo, tem irmão que ela é o seguinte, e é por isso que eu não gosto da igreja, vocês veem que eu sou pastor aqui, eu não tenho um grupinho, eu até quando cheguei aqui, eu disse para os pastores, pastores, eu não vou andar no carro da igreja, com um, para não dizer assim, o pastor Ozel só anda com fulano de tal, não, só anda eu, o motorista, a minha esposa, eu gosto de tudinho, tem irmão que ela é assim, ela só anda com a Chiquinha, só com a Maria, só com a Francisca, aí as coleguinhas dela, não, isso aqui é as minhas colegas, isso aqui é a minha amiga, aí as outras irmãs, meu pai do céu, tem nós também, não é assim? Tem nós também, a irmã não liga para nós, aí pronto, aí desse jeito, não quer ter paz com todo mundo, a Bíblia diz que é se possível, tem coisa que é possível, tem coisa que não é, tem irmão que só porque ele olha para a tua cara, ele diz, eu não fui com a cara do fulano, só porque às vezes tu cresce, só porque às vezes você, um dia desse, eu fui pregar no local, aí quando cheguei lá, um irmão, pastor Aziel, está orgulhoso, eu disse, orgulhoso do que irmão? Pronto, agora é a maior luta, para a gente trazer ele aqui, eu disse, não irmão, não é não, é porque é muito convite, eu não posso atender, porque eu tenho igreja, para tomar conta, tu estava, não estava? Está aqui, olha, quem estava? Não irmão, tem muito, irmão, vocês estão vendo como é que tem crente? Tem crente irmão, que até o que tu está comendo, ele se importa, irmão, porque é que tu está comendo cachorro quente? Não irmão, é porque é meu, o dinheiro, não, e porque é que tu não pediu uma lasanha? Não, é porque eu queria era cachorro quente, não tem crente assim irmão? Então, olha, Paulo diz, se possível, mas eu te dou um conselho, você que não tem maldade nenhuma no coração, glorifique o nome do Senhor Jesus, e não tenha espírito de vingança, a vingança vem de Deus, olha para cá, eu não sei quem está aqui, que foi ofendido, foi perseguido, foi caluniado, foi maltratado, se alguém te lançou de lado, deu um chute em você, não colocou teu nome naquela lista que era para colocar, não te colocou no local que era para você estar, se alguém pisou em você, se alguém tem uma represália contra você, eu quero te dizer, deixa com Deus, que Deus que vê tudo, Ele sabe cuidar direitinho, quem acredita assim, levante a mão, e diga a glória a Deus, oh aleluia, e eu finalizo aqui, fazer o trabalho quando for obrigado, tem trabalho que a gente faz com prazer, tem outro que é obrigado, levanta a mão, aí você vem da igreja, Ele está vendo tu com a Bíblia, levanta a mão, me dá a carteira, aí tu levanta a tua mão, pronto, levanta a tua mão, e aí fica aqui tranquilo, clamando em espírito, e deixa ele até ouvir, Senhor Deus, me guarda pai, guarda esse homem que está aí atrás de mim, com esse revólver pai, meu Deus, toca no coração dele, abençoa a alma dele, Jesus salva ele, é assim, aí ele diz, não rapaz, vai embora esse, pega, vai embora, não quero nada teu não, porque vê o temor de Deus, vê a graça de Deus, o irmão está falando mal de ti, está no WhatsApp, está na internet, acabando com teu nome, falando mal, não se preocupe não, fique no teu lugar tranquilo, glorificando a Deus, servindo ao Senhor, que tem o dia do homem mal, que ele vai pagar as suas contas, porque Deus não é injusto, você depois pode ler essas referências, então, o Simão Sirineu, eu coloquei aqui, a cruz não era dele, carrega essa cruz, ele carregou ou não carregou, pois pronto, se aparecer irmão, pega essa cruz, tem irmão, ai meu irmão, irmão, leva bem aqui, essa água bem ali, para o pastor, irmão, não sou, como é que diz, não sou garçom de pastor não, irmão, eu não sou, irmão, essa coisa bem ali, irmão, não sou para isso não, tu não é, só que tu não ganha bênção, irmão, dizem os estudiosos, que Simão Sirineu, que o Senhor Jesus, tem uma dívida com os negros, por quê? Porque um ajudou a carregar a cruz, o Senhor, ele quando vê que você faz a coisa para ele, com amor e com alegria, até as vezes alguém está te obrigando, mas o Senhor honra, quem faz o trabalho com total humildade, faça isso, só para quem quer ir para o céu, isso aqui, eu vou dizer isso aqui, isso aqui é um padrão que Jesus colocou, que é difícil ter gente para isso aqui, meus irmãos, só que eu vou dizer uma coisa, tem crente assim na terra, tem crente, tem ou não tem? tem crente desse jeitinho aqui, que quer ir para o céu, e é nessa humildade, não seja brigona, não seja antipática, não seja antipática, tem mulher aí que se o marido mandar, ela lavar a roupa, ela não vai porque ela, ela é chefona, não vai não, vai toda preguiça, ela dizia assim, e aí ele não tem ordem, aí ele vai, então meu irmão, tem muito isso aí, se Jesus mandar carregar, ele é uma cruz na tua vida, leva ele irmã, carrega essa cruz, não vou largar, carrega essa cruz até o fim, pastor, essa mulher é ruim, é ruim, mas uma vez para outra, tem uma horinha que vocês dois estão bem, leve essa cruz meu filho, carrega ela, e no final o Senhor Jesus vai te abençoar, quem acredita assim, diga glória a Deus, é assim, perguntaram para um filósofo, eu já contei isso aqui, perguntaram para um filósofo, ele disse assim, filósofo, se eu me casar bem, ele disse, se você casar bem, você vai ter muita felicidade, muita alegria, e se eu me casar mal, aí ele disse, tu vai aprender a ser um filósofo, a pensar, e analisar problemas da vida, então, faça isso, de uma coisa ou de outra, tu sai bem, amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, quem está feliz, levante a mão e diga glória a Deus, pronto, não use faca meu irmão, e nem revolve, tu é crente, não se vingue do teu irmão, a vingança pertence a Deus.